Em 19 de maio é comemorado o dia mundial da doação de leite humano e a Santa Casa de Ouro Preto realizou algumas atividades para marcar a data. No dia mundial do aleitamento materno, a Santa Casa organizou uma programação especial, toda informativa a respeito do leite materno e da doação. Nós fizemos uma homenagem às mães, nossas doadoras. Hoje nós temos seis doadores ativos em nossos cadastros e a todas as pessoas que contribuem, nossos parceiros. Uma substância viva, de fácil e rápida digestão. Eu falo do leite materno, que também é rico em benefícios. Os bancos de leite humano colaboram com a propagação dessa boa ação. A gente agradece muito essas mães doadoras, porque elas salvam vidas. Então, cada gota de leite, cada ml retirado, doado, é vida para uma criança. Quais são os benefícios do leite materno? Esse leite materno tão falado, tão importante. Ele é rico em gorduras, lipídios, proteínas, sais minerais, todos balanceados de maneira adequada, na temperatura adequada para o bebê. Então, essa doação é o leite em excesso. A gente não pede que retire do bebê do lactante. Então, que essa mãe tire esse excesso do leite e doe para a gente. Olha que bacana! Foi o que a Tarumim fez. A Camila tem cinco meses e, assim que a mamãe a teve, já começou a perpetuar essa ação. Eu doei por mais ou menos cinco meses e eu já tinha a vontade de doar. Eu soube que aqui em Ouro Preto tinha banco de leite durante o meu pré-natal. E quando ela nasceu, eu vi que eu tinha leite sobrando e decidi doar. Liguei aqui para o banco de leite, eles me orientaram como seria a doação e eu comecei a doar. E a mensagem foi tão forte que não parou apenas na Tarumim. O convite se estendeu às amigas. Eu brinco com elas, você fala, você está com leite sobrando aí, você pode doar esse leite. Tem muita criança precisando, né? É, igual eu falei, faz muita diferença. A quantidade que puder doar é o que vale. Encontramos também a Rose no evento. Ela ainda é gestante, mas já sonha em fazer parte dessa rede de doação. Na verdade, minha história foi assim, engravidei e, desde então, as minhas colegas de trabalho, que trabalham no banco de leite, que é a Vânia, nutricionista, e a enfermeira Júlia, elas me apoiaram muito no sentido de me orientar em relação ao leitamento materno, me orientar sobre a possível doação desse leite e a importância para demais crianças receberem esse leite pasteurizado. Então, eu fui me envolvendo no assunto e hoje fui convidada a participar dessa palestra para me interar mais ainda sobre esse assunto tão relevante. Rosiane explica como é importante o apoio nessa decisão. O Brasil reconhece a importância desse leitamento materno. As mães reconhecem a importância de amamentar seus filhos. Isso muito pode variar em questão psicológica, como essa mãe está. Então, ter o apoio da família, isso é fundamental para que seja um fator construtivo nessa questão do leitamento materno. E, graças a Deus, eu estou sendo muito apoiada pelo meu marido, pela minha equipe de trabalho. Depois de todos esses motivos, fica o convite. A gente pede aqui para toda a sociedade, em geral, que conheçam mães que estejam amamentando, que tenham excesso de leite, para vir doar. Acho que é um gesto de carinho, de humanização, de amor com o próximo, salvando vidas. Uma gota de leite salva a vida. Se a gente tem o poder de fazer alguma diferença, eu acho que a gente deve fazer. E, assim, é uma coisa que é dada para a gente de presente, assim, você poder ter leite para o seu filho e poder doar é um presente muito grande. Então, acho que multiplicar esse presente para outras crianças é muito importante. E, assim, é muito importante.